Oportunidade através do esporte. Hoje o .org mostra o projeto social que faz a diferença na comunidade Chico Mendes, região continental de Florianópolis. É o Gueto Diamond. Aqui, tudo é incentivado pela história de um campeão nos ringues e na vida. Vale a pena conhecer. Antes de a gente conhecer esse projeto social, a gente precisa conhecer a história de Maurício Bad Boy, morador aqui da comunidade Chico Mendes. Vai conversar com a gente agora. Maurício, como é que o esporte entrou na sua vida? O esporte entrou na minha vida quando eu era criança. Eu tinha uns oito anos de idade. Eu engraxava sapato, morava na rua. Eu fui criado pela minha avó, porque a minha mãe não tinha condições de me criar. Eu ia para o colégio, aí eu disse que ia aprender artes marciais, que era o Karatê, que eu cheguei no Professor Sombra, lá no bairro Piranga, no Morro do Pedregal. Aqui ajudou? Ele disse, não, não ajudou. É Karatê. Não, é isso aí que eu quero fazer. Eu nem sabia o que eu queria fazer. Eu sei que eu queria fazer uma luta, algumas artes marciais, para se defender. Era para se defender? Era para tentar mudar uma realidade que você vivenciava? Sim, era para se defender, mudar a realidade, porque eu tinha meu irmão, o Maurício. E foi uma infância que eu passei muito difícil, entendeu? Até eu chego a chorar na rua. A gente é muito abusado, é muito humilhado. Eles veem que a gente é de classe baixa, de comunidade, preconceito. Eu disse, eu vou mudar, vou treinar artes marciais para me defender, para me ser uma pessoa melhor. Quando eu servi o exército, eu olhei, pô, isso é um milico, militar. Eu não, era tipo, muitos não queriam. Eu queria, eu queria uma oportunidade, eu estava em busca de oportunidade. Até hoje eu sou em busca de oportunidades. Até falo para os meus alunos, aproveita a oportunidade, a oportunidade é só uma vez. E passa, zele pelas suas amizades, honre as suas amizades. Teve um evento que eu fui, eu fui para a Fight, de MMA. Eu fui, olhei os caras lutando, eu disse, eu quero lutar. MMA vale tudo, quero lutar, vale tudo. Maurício tem um histórico grande de lutas no seu currículo. No total são 40, 26 vitórias e 14 derrotas. Morar em Curitiba foi um divisor de águas na carreira dele. Porque lá eu achei que eu mudei muito, assim, caí nas mãos certas, fui na combate absoluto. Aí de repente eu fui cair na mão do cara, treinar um dos melhores caras, assim, que eu era fã. Que eu treinava, eu olhava ele no K7, lutando o Pride, mestre Murilo Ninja. O irmão dele é o Shogun, campeão do UFC, tudo. Eu caí na mão dele e tem o Marcos e hoje eu represento ele, Shogun Tinha, eu sou um dos faixas pretas deles de Muay Thai. Aí, tá, em Curitiba, foi que eu desconheci a mãe da minha filha, minha esposa, Amy, em Curitiba. E de repente, assim, mudou, tive uma filha, daí comecei a entrar no caminho. Depois eu comecei a deslanchar em Curitiba, eu ganhei o meu cartel, fizeram minha carreira. De repente, um gurizão da Chico Mendes já estava na Rússia, lutando o primeiro ACB. O guri estava gravando uma alhação, trabalhando de figurante, uma alhação do Projac. Aí comecei a viajar, daí tomei uns nocaut lá na Rússia. Fiquei um tempo na Espanha, fui para a Alemanha. E quando eu voltei para o Brasil, daí falei, até conversei com o Ninja, conversei com a Caim e minha esposa, quero voltar para a Foripa. Esta história de vitória nos ringues e também na vida, trouxe motivação para o projeto Gueto Diamond. São atendidas cerca de 60 crianças carentes todas as quartas-feiras à noite. O objetivo principal do projeto é oferecer oportunidade dentro do esporte. Eu já sou um campeão subindo lá para lutar, mas quero dar oportunidade para as crianças verem que eu estou aqui. Eu estava lá um dia lá atrás no Projac, estava na Rússia, estou aqui morando dentro da comunidade, moro aqui. Que eles podem chegar muito longe, eu quero que eles vão longe, eu quero que eles vão muito longe, mais que eu. Mostrar que dentro da comunidade tem os diamantes, por isso que o nosso projeto é Gueto Diamond, Diamante do Beco. A gente resgatar aquele molequinho e colocar lá que ele vai ser um campeão e mostrar. Dar essas oportunidades que eu não tive aqui, eu quero dar aqui para eles. Eu tive que buscar atrás das oportunidades, caçar ali buscando oportunidade. E eu sou até hoje, se pintar uma oportunidade eu estou dentro, eu vou correr atrás, entendeu? É muito legal, mas eu gosto muito de fazer luta, essas coisas, fazer assim, também capoeira, fazendo coisas que tem no jornal, na TV, tem também luta, boxe. Eu mais gosto de lutar, fazer taekwondo, jiu-jitsu, isso é muito bom para a saúde. A esposa Amy Guerreira, além de parceira de ringue, é parceira da vida. Tem muito orgulho da história do Maurício e é incentivadora do projeto. Olá galera, tudo bem? Eu sou a Amy Guerreira e venho aqui hoje falar um pouquinho do Maurício Bad Boy, que além de ser meu esposo, meu professor, meu mestre, né? Maurício Bad Boy é uma pessoa maravilhosa, não só como esposo, mas como um grande atleta, né? Tenho admiração em grande por ele, ele é meu ídolo, né? Eu me inspiro nele, guerreiro. Maurício Bad Boy, apareceu na minha vida assim, muito boa, maravilhoso. Se eu sou o que eu sou hoje no mundo das lutas, eu tenho que muito agradecer a ele, porque foi ele que me criou, foi ele que me criou essa pessoa que eu sou hoje, né? No mundo da luta. Então, só tenho que agradecer a ele, agradecer a parceria com ele que a gente tem aqui, junto no projeto social Guido Daino, Maurício Bad Boy. Então, é gratificante essa parceria com ele e assim, ó, só tenho que agradecer mesmo por todo o conhecimento que ele já me passou, que ainda tem de me passar, eu tenho muita coisa para aprender ainda. E Maurício Bad Boy tem um coração de ouro, ele é um grande homem, um grande professor, um grande atleta. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Então, Maurício Bad Boy, para mim, é meu ídolo. É uma admiração muito grande que eu tenho por ele. Não por ele ser só meu esposo, né? Mas pela pessoa que ele é, pelo carinho que ele tem com as crianças, com o projeto, essa parceria que a gente tem juntos, né? Aqui, muitas crianças têm histórico de negligência e violência familiar, mas com o projeto, aprendem para a vida valores do esporte. A gente aprende a disciplina, a como se comportar, a também ficar longe da bebida e das drogas. Que o professor Maurício Bad Boy está sempre falando para a gente, na disciplina, os pais, em casa, no colégio. E a gente tem que brincar e estudar, né? E treinar. É isso que a gente tem que ter nosso foco. Várias pessoas, quando eu entrei, falaram que não ia dar certo. E daí, quando a gente vem com a medalha no peito, a gente vê que a gente é capaz mesmo. Além de aprender jiu-jitsu, os integrantes do projeto também têm aulas de Muay Thai e capoeira. O Gabriel é meu primo, daí a gente treina junto. Ó, a gente, o melhor que a gente sabe fazer é capoeira. Daí, o professor de capoeira, ele vai lá, ele ensina um golpe para a gente. O professor de capoeira diz bem assim, treina esse golpe em casa. Daí, o Gabriel e eu vamos treinar capoeira. O professor manda nós fazer um golpe, nós faz em casa. Daí, quando é o dia de capoeira, nós já está treinando ele para fazer o golpe que ele falou que é para nós fazer em casa. Quando eu entrei para a capoeira, eu pensei, ah, é muito fácil capoeira. Só que daí, quando eu treinei, treinei ainda mais, ficou um pouco difícil. Eu tive que fazer 40 flexões. Então, para mim, é bem satisfatório ver o relato das crianças sobre a capoeira, sobre em si, a minha pessoa também. Demonstra que eu estou fazendo um bom trabalho. E isso me dá mais motivação para continuar o projeto e ter forças ainda para cada dia a mais, trazer algo de melhor para eles. A capoeira é filosofia de vida. É arte, é cultura, é esporte. Ela é tudo que a boca come, como diriam minhas pastinhas. Tudo que você faz, se você respirar, é a capoeira. Então, a gente trata a capoeira dessa forma, dessa maneira. Então, trazendo todos os benefícios dela em si para a garotada. Tanto na parte de esporte, na parte cultural, histórica. É uma porta aqui. É bem gratificante. Saber as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, a violência, e trazer essas crianças para cá, ter esse espaço, ter esse pequeno espaço que nós temos hoje. Nós sabemos a importância disso na vida deles. Não só de tirar eles de certos meios que estamos tendo por aí, a violência. Enfim, sabemos o que nós passamos hoje. E estar aqui, dando, doando o nosso tempo para eles é muito gratificante. Não tem como mostrar um amor que a gente tem e ensinar doando o tempo. Não só dando dinheiro, enfim, outras formas, mas se doando com o tempo. Isso aí, eu acho uma demonstração de amor. Eu vim falar com a professora Amy para treinar. Gostei. Comecei a treinar com ela. E, como eu sou formada em Life Coach, eu propôs para fazer uma turma para trabalhar empoderamento feminino com as alunas dela. E comecei a treinar e vim apresentando o coach, porque, para a gente tirar as meninas de muitos relacionamentos abusivos, a gente vê que muitas passam por esse tipo de situação, né? E eu quero saber, meninas, vocês estão empolgadas? Sim. Hão? O projeto tem apoio de empresários que acreditam no esporte como porta de entrada para oportunidades e transformação. Que cada cidadão comerciante, né, que desse 1% do seu poder econômico a incentivar, como ele faz, o projeto social, eu acho que a nossa inclusão social seria melhor, entendeu? Então, quer dizer, são crianças que, com o projeto incentivo, elas vão fugir do caminho errado, né? É, para mim, é muito legal. Os professores não brincam muito, mas tem que dar uma brigada primeiro. No primeiro dia, eu me senti muito bem. Eu comecei com 5 anos, agora tenho 9, não quero parar de lutar e nem parar de fazer capoeira. É possível mudar, é só querer. Eu cobro muita disciplina, né, como eu aprendi muito quartel, eu cobro muita disciplina, às vezes chega até a ser chato, porque eu sou muito disciplinado, o horário, essas coisas. E eu quero uma oportunidade de alguns empresários que queiram ver também, poder ajudar meu projeto. Sabe que eu não tenho um prefeitura, não tenho vínculo com nada. Eu nunca quis fazer a CNPJ do projeto, para não ter envolvimento. A pessoa pode ser solidária, chegar aqui e doar de coração, sem fins lucrativos, sem nada. Não precisa me dar dinheiro, nada. Vem doar uma fruta, fazer que não é o nosso URBIS, faz. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa. É URBIS, a UTR, é URBIS, a UTR, é URBIS! Paranave, 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 Paranave. Aplausos